A primeira vez que vocês se encontraram assim, como é que deu liga nesse namoro? Eu contratei para um show. Aí ela, eu quis ter contato. Na verdade foi o seguinte, primeiro, o que me fez, o que a Vanessa me conquistou foi exatamente isso. Eu acho que essa capacidade que ela sempre teve, e que eu me identifico muito também com a questão de pai, ela sempre teve um pai com uma visibilidade absurda e que ela teve que mostrar para as pessoas que ela tinha a própria história. Eu também sempre tive esse desafio. E o outro lado, do que ela já viveu e do conhecimento que ela tem de ser humano. Isso, para mim, quando a gente foi decidir ter filho, eu acho que foi uma coisa muito forte, porque foi, poxa, meu filho vai ter a condição de ter esses dois lados de vivência. Recentemente a gente até levou a Ix para conhecer aonde foi o primeiro lugar que a Vanessa morou com o Zezé e com a Zulu em São Paulo. Ela já pegou São Paulo, não chegou a morar em Goiás. Morou em Goiás, morou em Goiás, a Vanessa tem uma história espetacular de vida. Que a visão que eu tenho é do filme, né? E eu já lembro, no filme ela já surge em São Paulo, parece. Não, você lembra que ela vem num carro, o Zezé vem primeiro, vai primeiro para São Paulo, e depois a Zulu vem com a Eva e com a Camila, a Camila mais novinha. E o Luciano vem para ajudar, inclusive, a cuidar delas. É uma das missões que o Luciano tinha, além de cantar com o Zezé, que o Zezé estava ensinando a cantar, ele ajudava a cuidar das meninas, enquanto a Zulu ia para o mercado, a Zulu vendia roupa, era sacoleira. Então o Luciano ajudava nessa criação. Então a Vanessa teve esses dois mundos. E a Vanessa, para mim, ela é humilde até o extremo, porque a Vanessa já viveu e já viu tudo. Então acho que meus filhos têm essa possibilidade de ter esses dois mundos. De ter um pai que nasceu, sim, com todas as possibilidades, mas que abraçou a vontade de ser feliz, independente da posição que ele estava. Então essa atitude, eu sempre falo, leão faz toda a diferença na minha vida. Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu amo leão. E ontem mesmo, a gente conversando, meu filho, pai, por que você ama tanto leão? É por causa do seu signo, que eu sou leonino também. Eu falei, não, meu filho, é porque o leão, ele não é o mais forte da selva, ele não é o maior, mas ele é o que tem mais atitude. Então nunca abaixe a cabeça para as coisas que você acreditar. Então a Vanessa também tem esse outro lado, de alguém que foi humilhada, de alguém que teve professora chamando no canto e falando que o teu pai não está pagando a escola. E essa mesma professora depois está lá no arquivo confidencial dizendo que sempre acreditou nela. Então... Tem isso, cara. Então assim... Até a próxima. E aí E aí E aí E aí